Você pode começar o seu negócio digital a partir do seu conhecimento, mas tudo fica mais fácil quando você tem um mapa pra isso. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora na gravação dessa live. Então toca nesse botão aqui e vem assistir comigo, porque tá incrível de fato, começando ao vivo. É feriado hoje, mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, não tem quem pare, não tem o que pare. Então a gente sempre tá aqui. Olá, boa noite. Coloquei um filtro aqui pra gente melhorar até a iluminação, né? Eu coloquei a iluminação. Importante a gente, quando faz live, cuidar, sim, né? Da iluminação, da imagem, porque ninguém merece estar aqui assistindo qualquer coisa, né? É isso aí. E aí, Fabi? Fabi lançou, fez aniversário, tudo final de semana, com o Marulho de uma vez só. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Karine? Chegando aqui. E Karol, Karol Barajão, fez live hoje também. Também está em pré-lançamento. É tudo isso que a gente faz, né? De fato, vender o nosso conhecimento. E pra isso a gente precisa estar aqui, se mostrar, né, seu Ramon? Eu tô de olho em você. Cadê seu lançamento também? Primeira vez aqui. Ah, indicado pela Rosa. Ai, tô muito, muito bem-vinda, Mari. Muito bem-vinda. Ei, Érica. Tudo bem? Isso aí. Ei, Samuel. Aqui a ideia, o tema dessa live que eu convidei vocês é como transformar, de fato, o seu conhecimento no negócio. O mapa. Deixa eu até colocar aqui? O mapa. Opa, não sei por que eu não tô deixando escrever, mas enfim. Não, deixa assim. Vou mexer não. Eu ia colocar aqui o indicativo do tema da live, mas eu falo pra vocês. Então, assim, qual que é o mapa? Na verdade, todo mundo pode realmente construir um negócio a partir do seu conhecimento. A questão é qual que é o caminho? Existem alguns caminhos possíveis. Eu vou mostrar isso aqui, alguns caminhos possíveis. Ei, Reginaldo, tudo bem? Boa noite, Reginaldo. Sempre tá por aqui. Quais são esses caminhos possíveis? O que que é possível pra você? Então, eu vou até fazer algumas perguntas pra que você possa se autoavaliar e entender que caminhos são esses e o que cabe na sua trajetória ou o que não cabe. O que eu acho que o mais importante é que você possa avaliar. Não sou eu que... Aliás, não existe um caminho certo ou um caminho errado. Mas existe um caminho possível dentro do que você gostaria de ter e que você vai batalhar. Para! Sempre falo aqui. Não tem nada fácil, nada cair no céu, não nada tão simples assim. Mas é totalmente possível. Ei, Rosa, tudo bem? Veio uma... A Mari tá aqui. Falou que veio a partir da sua indicação. Acabou de me avisar aqui também. Obrigada por isso. Seja bem-vinda também. Então, eu preciso que vocês entendam. A primeira coisa é quem... Tem muita gente, assim, em posição de vantagem nesse mercado. O mercado de venda de conhecimento. Só que, por outro lado, embora esteja cada vez mais sendo falado e tudo mais, tem muita gente que ainda acredita que isso é brincadeira, que isso é papo de blogueiro, que isso é papo de garoto da internet. E não é por aí. A coisa extremamente séria está totalmente acessível para muita gente. E quem é profissional liberal, quem é empreendedor, tem posição de vantagem nisso. Por que é posição em vantagem? Porque você já tem um conhecimento. Então, embora seja muito comum, até o próprio Érico Rocha, que fala sobre o 6 em 7, que trouxe todo esse mercado para a gente, que abriu essas portas para a gente, ele fala muito do começar do zero. E eu concordo parcialmente com isso. Sabe por quê? Porque a gente não nasceu ontem. Cadê a nossa bagagem? O nosso conhecimento? Então, talvez a gente comece do zero a partir das ferramentas, a partir de uma nova perspectiva, mas não é completamente do zero. E é isso que eu defendo, de você começar a partir daquilo que você já sabe, aquilo pode te ajudar. E aí, Ilza? Essa live vai ficar gravada? Eu estou interessada, eu tenho um compromisso agora. Vai ficar gravada sim, aí, Ilza? Vai ficar gravada. Então, eu vou colocar aqui algumas perguntas para você. Mas, em primeiro ponto, eu gostaria de alinhar de verdade. Eu prefiro falar, e dessa forma como eu conduzo os meus processos de mentoria, compor essa linha. Qual é o conhecimento que você já tem hoje, que é possível que você possa empacotar, e eu vou falar desses dois formatos, como é que você pode fazer isso e começar a vender? E existem diversos formatos também para isso. Então, a gente vai começar a ramificar a partir daí. Certo? Mas, ó, quem é profissional liberal, quem é empreendedor aqui, coloca nos comentários para eu poder ver. Porque é justamente isso que eu entendo que é uma posição de vantagem, onde vocês não vão começar do absoluto zero. Aquele conhecimento que você já tem, você vai aprender a organizar ele de uma forma e começar a vender. Pode comentar aqui que eu estou vendo. Então, olha a palavra que eu falei. Você vai organizar. Samuel falou, eu. Você vai organizar. Não precisa criar do começo. Você vai organizar. Tirar da sua cabeça e colocar no papel. Basicamente é isso. Profissional liberal. Nutre. Gostaria de começar o meu negócio. Certo? Em que nicho, Raquel? Você está aqui no lugar certo. A ideia é essa. Aqui a gente está falando de como transformar o seu conhecimento no negócio rentável e escalável. Alessandra, consultoria. Então, consultor, coach, terapeuta, profissional liberal, todos em posição de muita vantagem. Que bom que vocês estão aqui para poder ouvir a minha visão. Não é exatamente a melhor, enfim, a única do mercado. Mas, de fato, é uma posição. Ó, Anitta, melhor mentora. Obrigada. É isso aí. Muito bom. Bom, adoro os meus mentoranos aqui vindo ouvir mais uma vez. Muitas dessas coisas vocês já ouviram. Então, primeiro ponto, ó. A gente não começa, eu acredito, tá? Eu acredito que a gente pode começar com uma posição de vantagem. Não precisa ser do absoluto zero. E aí eu vou exemplificar por que eu penso dessa forma, tá? E vocês não precisam exatamente concordar comigo. É só a minha forma de pensar esse mercado, de passar para frente também, tá? Não tem que ser o melhor nem o pior, não. Recomendo desde o outro lado do oceano. Isso aí. Anitta está lá em Portugal. Minha mentoranda. Que já trouxe vários portugueses também, né? Para a mentoria. Então, nós estamos tudo... É... Como é que fala? Lá. Dois países. Tem metade brasileira e metade portuguesa dessa turma. Na turma cinco. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. A ideia dessa live que, inclusive, ó... A colinha. Sempre trago a minha cola. E quem quiser ter essa cola, esse resumo da live, é só me avisar no final da live. Fala assim, eu quero que eu vou te dar o link e você vai entrar no meu canal do Telegram. Que é lá que eu entrego isso, tá? É lá que eu entrego esse material que fica mais fácil. Vamos lá. Então, assim... Ó, Raquel de Portugal. Ó, super bem-vinda aqui. Isso aí. Super bem-vinda. Muito bem. Vamos lá. Antes de falar como que a gente vai começar, deixa eu falar dos problemas que eu vejo muita gente enfrentando quando entende que o mercado digital é uma possibilidade. Então, você entende, aí você começa a seguir um monte de gente aqui na rede social, no Instagram e tudo mais. Vê esse mundo maravilhoso. E aí? E aí? Aí você começa já a entender ou pensar. Pera aí. Pra ter negócio digital, eu preciso ter um monte de ferramenta, coisa que eu não conheço. Eu preciso fazer muitos anúncios, coisas que eu ainda não conheço. Isso aí. Aproveitar o feriado pra aprender. Aí você começa a colocar aquele monte de informação na cabeça que você acredita que é aquilo que é essencial pra começar. Não tô dizendo que isso tudo é importante não, tá? Que fazer anúncio não é importante. Pelo contrário. Ter ferramenta, sim, é importante. Só que, pega isso. Não é o essencial pra começar. Não é. Tem algumas decisões importantes, muito mais importantes do que isso, pra que você possa fazer. mesmo porque é parte técnica, você aprende, tem aula ali, por mais que possa até demorar um pouquinho mais, ou contratar alguém pra fazer. Esse não é exatamente o problema. O problema é você achar que isso é uma barreira e isso te parar. Aí sim é um problema. Então, o que eu quero mostrar pra você é começar a limpar isso. Realmente, tá tudo embolado. É isso, Mari. Fica tudo embolado. Porque a gente vê muita informação. E, na verdade, é a nossa era da informação. Agora, a gente tem que aprender a selecionar. E aí que vem a conexão que a gente gera. Você pode ficar muito próxima da forma como eu falo ou não. E aí que você escolhe com o que eu quero aprender, com o que eu quero caminhar nesse caminho, essa jornada. Então, isso também faz parte quando você começar a fazer os seus conteúdos e tudo mais. Então, vamos lá. Eu quero que vocês entendam que desde o princípio de começar um negócio de digital, do início ou do zero, como vocês queiram falar, tem dois conceitos importantes ao meu ver, tá? Ao meu ver. São dois conceitos. Vocês já podem anotar isso aí. O primeiro conceito é de você ter o seu conhecimento, olha só, conhecimento empacotado. Pensa numa embalagem mesmo. Seria isso. O conhecimento empacotado. Essa é a primeira forma e é uma dessas que eu sempre falo nos meus grupos de mentoria. O segundo, o segundo formato é a sua experiência empacotada. São dois formatos diferentes. Um onde é o conhecimento empacotado e o segundo é a experiência, tá? Eu vou dar exemplos para que fique mais simples de entender isso que eu estou falando. Que a princípio pode parecer muito parecido. Por isso que eu quero dar exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo, eu vou contar uma história, tá? Que tem a ver com os exemplos para que você possa entender e principalmente para que você possa perceber em qual desses exemplos você se encaixa. Vou entregar três exemplos. O primeiro deles é o exemplo da Marisa. A Marisa foi minha mentoranda no final do ano passado. A Marisa, ela trabalhou a vida inteira com construção, é um trabalho artesanal. Ela faz álbuns de fotografia, mas álbuns onde você cola, faz toda uma arte, trabalhos manuais. Então, algo completamente diferente. Eu nunca tinha visto um álbum daquele. Então, ela sempre fez isso para viver. Esse foi o trabalho da Marisa por anos e anos. E aí, quando ela me procurou e falou assim, Marina, eu quero vender o meu conhecimento, eu quero fazer todo mundo fazer álbum, porque fazer álbum é maravilhoso, dá para vender, dá para ganhar dinheiro e tudo mais. E aí, ela veio para mim e falando sobre isso. E antes de começar a mentoria, eu quero ouvir, né? Pegar algumas ferramentas para poder te ouvir, entender o que você faz para poder pensar junto com você qual que é a sua melhor estratégia. E aí, ela falou isso de álbum e ela queria vender álbum. O objetivo dela era vender álbum. Aí, eu falei assim, Marisa, ó, e vocês podem prestar atenção, Marisa, se eu estiver passando no meio da rua e alguém chegar para mim e falar assim, ei, Marina, você quer comprar álbum? Eu falo, não, não quero comprar álbum, tchau, sai daqui, não quero não, tchau, continua o meu caminho. Agora, olha só, olha a diferença de abordagem. Você quer entender como ter uma profissão, trabalhar em casa e ganhar mais de 10 mil reais por mês? Aham, eu quero. Entende a diferença de abordagem? De você falar de álbum, de você vender uma oportunidade. Ei, Diegão, consistência, feriadão, é feriadão, tá tudo certo, né, Diegão? É isso aí, consistência, é isso aí. Nosso nome. Então, entende essa questão da abordagem? Ela simplesmente chegou para mim e falou que ela queria vender um curso de álbum. E aí, conversando com ela, a partir da experiência, falei, Marisa, você passou a vida inteira construindo esses álbuns, vendendo esses álbuns e ganhando dinheiro com isso. Ou seja, uma profissão, ao invés de você vender, falar para as pessoas, fazer esse álbum e ter o álbum em casa, álbum de fotografia. Não, ensina para as pessoas uma profissão, ganhar um dinheiro. Olha só a mudança de mentalidade só e fazer praticamente a mesma coisa. Mas na hora de você abordar, igual o caso que eu falei antes, se fosse abordar alguém na rua, como você aborda, você muda completamente esse desejo da pessoa. É por isso que eu sempre falo, o tempo todo aqui no Instagram, nas mentorias também, a gente não faz qualquer tipo de conteúdo. A gente faz um conteúdo que gera ação, que gera primeiro o desejo e depois uma ação. Então, na hora que você for construir o seu conhecimento ali para vender, nesse caso da Marisa, é de fato o conhecimento dela. Ela está vendendo ali como fazer um álbum e junto um pouco da experiência. Entende isso quando eu falei que existem dois caminhos, vender o conhecimento e vender a experiência. Nesse caso, ela está vendendo as duas coisas, o conhecimento e a experiência. Mas muito mais o conhecimento, porque ela precisa ensinar a técnica ali para fazer algo, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de habilidade manual. Inclusive, foi essa chamada que a gente construiu. Então, esse é o primeiro exemplo. Esse é o primeiro exemplo. Está tranquilo de entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém me dá um sinal aqui. Estão vendo algumas pessoas entrando? Alguém fala, estou conseguindo entender, está sendo claro e eu vou continuar para falar os dois outros exemplos também, para que vocês entendam e começarem a se enxergar. Tem alguém se enxergando já nesse primeiro exemplo? A Mari falando. Ótimo, é isso aí. Samuel, excelente. Obrigada pelo feedback. Às vezes eu preciso de algum sinal aqui para saber se eu estou falando sendo coerente para vocês ou não. Isso é importante. Pronto, obrigada pelo feedback. Tudo certinho. Vamos lá. O segundo exemplo, o segundo exemplo é o meu caso, tá? O segundo exemplo é o meu caso. Então, eu até escrevi aqui. Vamos lá. Então, assim, eu formei em jornalismo, trabalhei em diversas empresas, enfim, tive uma trajetória, enfim, entrei no marketing e tal, enfim, tem toda uma trajetória de conhecimento e de experiência, tá? Ponto. E aí, quando eu decidi começar o meu primeiro produto digital, eu não simplesmente pensei assim, ah, deixa eu vender o meu conhecimento. O meu conhecimento daquele momento era marca digital. Eu sei marca digital. Só que qual foi a minha decisão para eu poder criar o meu produto? Eu não pensei exatamente no meu conhecimento. Eu pensei na experiência. Comecei na experiência. E qual que é a minha experiência? Uma pessoa que se formou na faculdade, foi seguida, apoiada de igual a todo mundo e que tinha emprego, tinha emprego de CLT e que decidiu sair do emprego, né? E realmente empreender. Então, o meu primeiro produto, eu não ensinei marketing digital. Vem aqui e ensinei marketing digital o meu conhecimento. Eu falei assim, não, a minha experiência, como é que eu consegui sair desse modelo que eu tava de emprego e realmente começar a empreender. O que que eu fiz? O que que deu certo? Como é que eu fui fazendo o meu caminho? Entende isso? Que a gente tem essas possibilidades? O que eu quero que vocês entendam aqui com essas histórias, com esses exemplos, é como que você pode abrir esse leque. Como é que você pode realmente começar a pensar e olhar pra você qual é o seu caminho. Existem diversos caminhos, mas é importante a gente ouvir histórias nesse sentido pra ficar mais fácil. Então, a minha decisão foi inicial pra eu vender a minha experiência. Mesmo porque, cada vez mais, os mercados estão muito saturados, né? Então, se eu tinha que começar, eu precisava pagar meus boletos, tinha que começar de algum jeito e eu precisava achar brechas no mercado, onde tem menos gente concorrente mesmo. Então, você tem que pensar nesse sentido, ok? Então, esse é o segundo exemplo, exatamente no meu caso. E aí, o terceiro exemplo, que vocês podem também se identificar, é o seguinte, uma mentoranda minha, que é personal, personal trainer, personal trainer que vai nas academias e tudo mais, e ela falou pra mim, olha só, minha agenda tá lotada, meu problema não é a agenda lotada, minha agenda tá lotada, mas assim, eu já cansei de dar aula na academia, eu não quero mais fazer isso, e aí eu vou começar a lançar um programa de emagrecimento. Foi isso que ela me disse. Aliás, na verdade, ela já tinha tentado fazer esse lançamento de um programa de emagrecimento e com base no conhecimento dela, mais uma vez, com base no conhecimento dela, e simplesmente esse lançamento não tava andando, não tava andando, não sei exatamente o que foi, antes dela chegar como minha mentoranda, tá? Ela tava querendo fazer isso e ela veio pra mim, olha, não consigo fazer esse negócio sem placar, não entendo o porquê. E eu falei, peraí, vamos lá, me fala mais sobre você e tudo mais. Ela começou a me contar, olha só, minha agenda tá cheia, eu uso as redes sociais como terremeta de vendas, então as pessoas me veem aqui e me contratam, minha agenda tá cheia. Aí eu falei, peraí, opa, peraí, a gente tá aqui num momento, num momento. Você entendeu qual o caminho pra lotar a sua agenda. Provavelmente tem outros profissionais de educação física que estão doidos pra ter essa habilidade de como lota a agenda usando a rede social. Ela falou, é verdade, tem gente sim, porque as pessoas às vezes perguntam, né, colegas de trabalho, eu já dei algumas palestras sobre isso, eu falei, é isso! Para de tentar vender o seu conhecimento e venda a sua experiência. O tempo todo, o próprio mercado, as pessoas estão tentando dizer pra ela, olha só, venda como lotar a agenda usando o Instagram. E ela não tava enxergando, porque ela tava ali, ó, focada em vender, aquele negócio de emagrecimento e aquele negócio não virava. Foi aí que eu falei, vamos virar essa chave? Vamos, ao invés de vender o seu conhecimento, você sabe fazer as pessoas emagrecer, mas tudo bem, mas tem muitos profissionais que querem lotar a agenda usando a rede social. E aí, o que ela fez foi realmente montar um programa que tenha um ticket maior, não é um programa de R$400,00, um ticket maior, se eu não me engano, eu acho que ela vendeu por R$2.000,00 o programa dela, fez aqui todo o processo, e o que aconteceu? Faturou. Olha só que maravilha! É só uma mudança de chave. Ó, a Erika falando, meu personal tem a agenda lotada e tá demorando pra entrar no digital. Ai, Erika, você tem que falar com ele. Igual o criativo do criatura do céu, ele fala assim, criatura do céu, me ouve. Você precisa entender que o digital é agora, não dá pra esperar. Então, conseguir entender a partir desses três exemplos, quais são as possibilidades que você tem hoje? Você tem sim muito conhecimento, tem conhecimento técnico e tem experiência também. O que pode ser mais fácil mesmo, tá? A primeiro momento, eu realmente recomendo que vocês busquem um caminho mais fácil. Pra que vai complicar a coisa se você pode fazer com mais rapidez? Eu procurei o caminho mais fácil, com certeza. Nem quer dizer que foi pro lado mais fácil, que foi tudo lindo, maravilhoso, ou foi totalmente fácil. Não, foi só eu busquei uma facilidade, uma brecha. E é isso que eu falo pra você, busque uma facilidade. Porque no começo, todo começo é muito carregado de muitas emoções, de muito Será que é isso? Será que eu devo? Será que eu posso? Ou mesmo com forma de grana. Então, você tem que pensar isso. Qual que é o caminho mais fácil pra eu ir? Vou vender o meu conhecimento ou vou vender a minha experiência? E pensa nisso, com essa visão de olhar pro mercado. Tá? Pra que vocês possam caminhar mais rápido. Não tem... A melhor motivação que a gente tem pra fazer é ter resultado. Quando não tem resultado, não tem motivação que aguente. Não tem motivação que aguente. Então, vá pelo caminho, mas menos ciruoso. Tá? Menos ciruoso. Pra que você realmente possa chegar lá mais rápido. Ter oxigênio. Dinheiro é oxigênio. Quando você tem oxigênio, você consegue, de fato, ajudar as outras pessoas. Se não, você fica com a corda no pescoço. Não consegue ter uma tranquilidade pra vir aqui, produzir um conteúdo. Fazer uma live, um feriado. Dinheiro, nada disso. Então, é realmente importante esse tipo de coisa. Certo? Claro, pra que vocês entendam esses três exemplos. Eu vou fazer algumas perguntas agora. Pra que vocês possam começar, ó... A pensar ali. E virar algumas chaves. Eu tô até estalando os dedos. Porque, geralmente, quando a gente tá em reunião, assim, em Mastermind, esse tipo de coisa. Quando você ouve alguma coisa que faz sentido pra você, a gente acaba estalando os dedos ao invés de verbalizar pra não atrapalhar as pessoas. Então, às vezes, eu tô aqui sozinha e estalo os dedos. Estalo os dedos. Então, esse é um indicativo. Certo? Então, assim, esses três exemplos. O da Marisa, o meu e dessa aluna minha personal. Tá? Vamos lá. Então, assim, qual que é a sacada de vocês entenderem a partir dessas três histórias? Que, muitas vezes... A sacada é essa. Anota isso. Muitas vezes... Tô aqui... Eu lembro da minha colinha, tá? Escrevi pra vocês isso aqui. Muitas vezes, a gente fica tentando criar algo novo. Olha só. Tentando criar algo novo. Batendo a cabeça. Sendo que a gente tem um conhecimento ou uma experiência que tem muita gente que paga pra ter esse acesso. A gente esquece disso. Isso aí, Luan. É oreca. É. É isso. Então, a ideia é isso, sabe? A ideia é essa. Não fique ali só batendo a cabeça. Eu acho que é nesse momento que entra muito a figura de uma terceira pessoa. Sabe aquela história? Se você quer ver ali um caminho, o quão importante a gente poder ter alguém que possa olhar de fora. Na mentoria, é uma das coisas que eu faço, que é mais fácil. É realmente olhar ali, fazer algumas perguntas. Pera aí. Por que você tá fazendo isso e não tá fazendo aquilo outro? A resposta sempre é, ah, é, porque eu não tinha pensado. Mas tudo bem não ter pensado. A gente não tem essas ideias o tempo todo. É importante que alguém possa olhar de fora e te ajudar a pensar nisso. Bate os dedos. Isso aí, Daniel. Certo? Então, pense nisso. Agora, vamos lá. Então, essa é a primeira decisão, tá? Qual que é o caminho? Você vai vender o seu conhecimento ou a sua experiência? E não vai ficar pensando, eu vou comprar uma ferramenta de email marketing agora ou eu vou comprar outra ferramenta? Não é essa a decisão. A decisão de ferramenta, sim, você tem que tomar rapidinho, porque ela não deve demorar muito o seu tempo. E precisa nem decidir. Cara, faz o que a maioria tá fazendo que tá ótimo. Isso aí você pode seguir a boiada e tá ótimo. Não precisa ficar quebrando a cabeça com isso, não. Mesmo porque tem tutoriais, as ferramentas. É isso. Pare de pensar onde você não deve pensar pra agora. Isso aqui é um problema do seu eu futuro. E um problema dos mínimos, né? Do mais fácil de resolver. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui uma série de... São três blocos de perguntas que eu vou fazendo. Vocês podem ir anotando. Podem responder aqui ou anotar pra vocês mesmos o que vocês acharem melhor. Mas a ideia é que, como eu falei, eu quero que vocês tenham a habilidade de pensar. Todo o meu movimento da mentoria, embora eu entregue muitos modelos prontos, o que eu faço é fazer você ter essa habilidade de pensar a partir do que você tá fazendo. Essa é a ideia aqui. Vamos lá. Qual que é o seu ponto? Quem tá começando, é importante decidir qual que é o ponto de início. Vamos lá. Então, tem algumas perguntas que eu vou começar a fazer pra você, pra que você perceba se você tá nesse ponto ou não. Que ponto que você tá aqui. Ó, a mentoria da Marina me colocou no trilho. Isso aí, eriquíssima. Isso aí, tá certíssima. Muito bom. Vamos lá. Primeiro um. Qual que é o seu ponto de partida? Pergunta um. Você recebe indicações do seu trabalho mesmo, do que você já faz? Alguém te indica? Se você tá tendo indicações, isso quer dizer que você tá fazendo algo muito certo. Né? Olha só. Ponto pra você. Você consegue a partir, pensando nisso aí, você consegue transformar essa indicação em algo que você vai vender? Algo que as pessoas possam contratar a partir daí? Que essa indicação possa ser um produto. Ei, Jéssica. Tudo bem? Certo? Então, ó. Transformar. E por que eu tô falando isso? Transformar um serviço em um produto é uma maneira mais fácil de você caminhar pro digital. Então, só. Você já recebe muitas indicações. E você vai pensar como transformar o seu serviço num produto. E o que é um produto? Nada mais é do que você dizer pra pessoa, olha só, eu te ajudo a chegar naquele outro ponto. Eu não vou entrar exatamente no produto, tá? Eu tô pensando aqui no mapa pra você pensar esse ponto iniciado, inicial pro seu negócio. Eu posso fazer uma outra live só sobre produto, caso vocês queiram, tá? Eu até coloquei uma programação do mês, inclusive. Já tá até pronta. Por que que eu tô falando isso? Aliás, a maior parte das pessoas, quando compram um produto digital, ela não quer comprar aula. Tanto que a gente não fala assim, ah, aqui um pacote de 10 aulas. Toma aqui. Engole aí. Não. As pessoas querem extrair o conhecimento dali. É isso que as pessoas querem. É por isso que produtos onde a gente tem esse fator humano aqui, tem ao vivos. Seja live no Instagram, no Facebook, no Zoom, como eu tenho feito. Esse fator humano ajuda muito que a outra pessoa possa concluir aquele conhecimento. Que possa realmente entender e chegar onde ela quer. Então, se você já é um profissional liberal, que tem um serviço, que recebe muita indicação, essa é a orientação que você pode ter agora. Perceber como esse serviço que você já faz, isso aí, tá? Isso que você já faz hoje. Como é que isso pode ser transformado em um produto empacotado, pra que as pessoas possam ter o seu direcionamento. Ninguém quer exatamente se tornar, ó, como exemplo da mentoria. Eu não formo ninguém pra ser um expert em marca digital. Não é isso. Eu dou diversas informações, mas eu não entro a fundo no conceito de entender de onde vem, pra onde vai. Porque o que as pessoas estão interessadas em saber é como é que faz pra chegar lá. Então, o que eu entrego é como é que faz pra chegar lá mais rápido. Se você depois quiser aprofundar, então, ler livros, entender o conceito, ótimo. Isso é muito bom pra uma evolução. Mas pra início, pra você começar, pra ganhar fôlego, pra ganhar oxigênio, nisso não é necessário. Certo? Então, a maior parte das pessoas querem ter a sua visão, o seu direcionamento. É por isso que funciona. É por isso que dá certo. Que nada mais é do produto digital, de forma geral, nada mais é do que você vender tempo. Qual que é a moeda mais cara desse universo, né? É tempo. Ninguém tem tempo pra nada. A vida é que eu falo assim, ó, vou vender a mentoria. Fala assim, olha só. Sabe tudo que eu tenho feito? Eu vou te mostrar. Só a parte que deu bom, tá? Porque a parte ruim, eu já descartei, até já esqueci. Porque eu já quis, já quebrei, né? E agora eu tô aqui pra te entregar a melhor parte. Ou seja, tô te entregando meu tempo. Olha só. Faça isso aqui. Faça isso aqui. Tanto que eu dou check list, ó. Faça isso aqui. Não, esquece todo o resto. Faz isso aqui agora. Pronto, vai funcionar. Então, é isso. A gente vende tempo. E isso tem muito valor no dia de hoje. Cada vez mais. É por isso que negócios digitais estão crescendo. Tem toda a possibilidade de escala. Porque a gente tá vendendo a moeda mais preciosa. É como se fosse realmente garimpar ouro, sabe? É bem por aí. Certo? Então, esse é o primeiro bloco de perguntas. O segundo bloco de perguntas, pra que você comece a pensar no que é que pode ser transformado em produto digital, é esse bloco aqui, ó. O que você faz? Entender com a sua experiência, tá? O que você já faz? Que as outras pessoas olham assim e falam, nossa, caramba, você faz isso? Que sensacional. E aí você faz tão com o pé nas costas, aquilo tudo faz tão parte da sua vida, que você nem dá bola. Nossa, mas a pessoa tá valorizando isso, mas isso é o que eu faço, assim, em dois segundos. Ou seja, é isso. Pega isso que você faz tão bem, que as pessoas ficam admiradas e que você nem tá dando tanta bola, assim. Olha só, experiência que você pode vender. Tem gente que vai querer, sim, ter esse seu direcionamento pra isso que você faz com muita facilidade. Já parou pra pensar? Tem gente entendendo aqui, vai me dando feedback, tá? Tá caindo algumas fichas, vocês estão conseguindo entender realmente esse direcionamento, esse mapa, esse caminho que eu tô pensando, passando aqui pra que vocês entendam quanto um mercado digital é possível pra abrir a cabeça. Que a ideia é abrir, de fato. Abrir essa visão pra que vocês entendam como vender o seu conhecimento ou sua experiência. Sim, sim, ótimo, recebendo feedback, muito bom, muito bom. É a partir daí que as coisas acontecem, isso aí, Érica, isso aí, Jones, Samuel, ótimo, perfeito. É isso aí, vamos lá, deixa eu abrir mais aqui algumas perguntas. Então, sim, eu quero que você comece a pensar total, fichas caindo, isso aí, ah, Rosa, muito bom. Bom, não é um exercício aqui de você ficar pensando no que você vai ensinar. Não é exatamente isso, tá? E Carla, ótimo. Você não tem que estudar mais trocentos cursos. E aí entra muito, eu já ouvi muita gente falando, tem um nome conhecido que chama assim, A Síndrome do Impostor, que é que você tem o conhecimento, mas você acha que aquele conhecimento ainda é muito básico, que você tem que estudar muito, tem que pegar muitos livros pra depois começar a ensinar. A questão é, o conhecimento que você já tem hoje é o suficiente pra você começar. É claro que a partir do momento que você começar a ensinar, você vai querer aprender mais, que vai ser um caminho natural e que bom que seja assim. Mas o importante é que você saiba. O que você sabe agora, tem outras pessoas que não sabem nada. Ou seja, você consegue ajudar, você consegue ensinar, principalmente quando tem a sua experiência. Por que que pra mim é muito simples eu pegar aqui, escrever, roteirizar uma live e entregar? Porque o que eu tô colocando aqui, o que eu tô falando, é com base da minha experiência. Então eu sento aqui, o que que eu faço, como eu faço, ou como eu fiz, ou como eu acho que deve ser a melhor forma de fazer. Então eu faço um script e venho aqui falar. Se eu tivesse que ter passado o dia inteiro, lido trocentos livros pra chegar aqui, que horas que eu ia manter essa consistência? Não tem como. Então é, esse é o conceito. Tô vendendo muito mais a minha experiência do que o meu conhecimento. Porque conhecimento de marca digital, gente, quem quiser, entra no Google aqui, digita lá e pergunta. Na rede social, vocês escolhem pegar essa informação a partir de alguém que possa mastigar, que possa facilitar. E que você tem essa conexão com a pessoa. Então é isso que a gente tá fazendo aqui agora. É por isso que vender sua experiência, o que você sabe hoje, é importante e lucrativo. E principalmente te ajuda a manter a consistência. Imagina, eu vou começar a fazer conteúdo, post, live, de uma coisa que eu não sei o quanto de energia que eu vou ter que gastar. Não, eu preparei aqui esse roteiro, meia hora, fiz, ótimo, isso aqui que eu vou entregar. É isso aí, porque é experiência. Tanto que eu sempre deixo claro, não quer dizer que é a melhor forma de fazer, muito menos a única forma de fazer. É a forma como eu tenho feito, tem dado muito certo pra mim e pros meus mentorantes. Ou seja, tá aqui, tem gente fazendo, tem gente dando bom. Né? Certo, Alessandra? Que bom que vocês estão entendendo. Vender a experiência. Vender a experiência vale muito mais, exatamente, até mais que o conhecimento. Ó, o ponto 3 aqui das perguntas que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O que você faz com muita facilidade que você chega até a achar ridículo e que as pessoas são extremamente lentas? Aqui, não quer dizer nem que alguém te disse isso, mas é que você já faz com facilidade e às vezes as pessoas são devagar em fazer aquilo lá, que você começa a perceber mais um ponto de atenção, de experiência e conhecimento que você já tem e que você pode vender. Porque, sabe as vezes aqui, na verdade assim, no Instagram eu fui aprendendo a fazer na hora que eu precisava vender, a gente tava usando essa ferramenta. E aí, teve uma vez que eu vi uma live de uma menina falando, olha só, dá pra você fazer uma, colocar imagem, mudar aqui, ver quanto tempo falta. Falei, caramba, essas coisas eu não sabia. E nem por isso que eu não sabia, desse detalhe aqui em relação a live, que eu não ensino as coisas que eu sei do Instagram. Eu ensino o que eu sei, eu ensino o que precisa ser feito pra poder criar e lançar um produto digital e que você usa como vitrine o Instagram. Eu não sei tudo 100% sobre o Instagram, eu não sei mesmo, mas tô aprendendo. E o que eu sei é suficiente pra outras pessoas caminharem. Então, é você saber disso, conhecer isso e não ficar com nóia na cabeça. Não sei tudo, eu não sou ex-peca, não sei o que, não sei o que é. É muito comum, ó, essas perguntas fazem a gente pensar e deixar as coisas mais claras. É isso que eu quero. É claridade, é luz da nossa vida. Porque chega de a gente ficar colocando minhoca na nossa cabeça e achar que a gente tem que fazer o curso de Harvard. Não tem que ser curso de Harvard, não. Deixa o curso de Harvard lá, tá ótimo, maravilhoso. Aqui você vai entregar o seu conhecimento e ser humildemente pra declarar que você não sabe tudo, mas que você sabe o suficiente pra aquela pessoa chegar no resultado que você prometeu. Pronto, pronto. Pra fazer cinco dígitos no lançamento, precisa ter um canal do YouTube bombadão, um monte de coisa. Não, pode ser que ajude, eu não tenho. Mas o que eu sei é suficiente pra falar só, olha, vem cá, vou te ajudar a criar e vender os seus produtos digitais e fazer um lançamento e começar a faturar cinco dígitos. Eu posso fazer isso, por quê? Porque eu faço pra mim e pra outras pessoas também, né? Pra outras pessoas que eu ensinei a fazer. Certo? Claro como o dia. Adorei, Daniel. Daniel, muito bom. É bom ter esse feedback de vocês, de entenderem isso, porque a ideia é ter essa conversa franca, clara, de mistificar muito a coisa e entender que é possível a partir dessas perguntas. Tem muito a ver com autoconhecimento, né? De o que você faz, do que você busca. Massa demais. Ah, que bom, Gustavo, que você tá aqui. Até falei de exemplo de personal trainer. Às vezes você ouviu esse exemplo que eu falei aqui agora. Mas a ideia é justamente essa. Abrir a cabeça. Então, esse é o mapa pra você começar a construir o seu negócio digital. Que pode ser a partir do seu conhecimento e ou da sua experiência. Eu recomendo muito que seja a partir da experiência e, obviamente, que tem o conhecimento ali embutido. Deixa eu ler aqui as perguntas. Quando você vai abrir uma turma de mentoria novamente? No comecinho de novembro. Hoje, à tarde, eu tava fazendo o planejamento. Eu, geralmente, faço a jornada, acredito que faço, que é justamente pra fazer um nivelamento das pessoas. E só entrar quem tá realmente disposto a arregaçar as mangas e fazer. Porque eu meto bronca ali, tá? Não deixo ali por menos, não. Realmente, eu quero manter a energia alta do grupo. E aí, eu vou abrir no comecinho de novembro, tá? Eu vou avisar, vou fazer um lançamento. Se você quiser receber o link pra receber as informações primeiro, Maria Tereza, só me chamar em box que eu te envio, tá? Depois da live eu te envio, sim. A Carla, ó, sou designer e acho que sou boa em fazer posts bonitos, claros e organizados, que comunicam bem. É super fácil. Mas será que dá pra vender isso? Preciso fazer um curso? Não, peraí. O conhecimento e a experiência você já tem. Você sabe que, qual que é o problema hoje? Você tem que pensar assim, qual que é o problema do mercado? Tem muita gente usando as redes sociais porque as pessoas entenderam que tem que usar. Ponto. Só que as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. E fazer um post de qualquer jeito não gera venda, não gera nada. No minimamente, tem que ter um design ali, nem que seja limpo. Não precisa nem ser bonito, mas tem que ser limpo. E é justamente isso que você sabe ensinar. Então, conhecimento já tem. Agora, pra que você venda todo o processo de venda, aí sim que você precisa aprender a vender. Por que que eu falo? Olha, você tem o conhecimento. Ótimo. O que eu te ensino é ensinar a vender. Muitas vezes falta isso. É por isso que na mentoria, a última coisa que a gente vai falar é sobre a parte que você já sabe. É o seu produto. Eu vou te falar todo o processo anterior. Eu vou te ensinar a vender. A entender como vender. Como empacotar. Entendeu, Carla? Você não precisa fazer um curso pra ter esse conhecimento que você já tem. Você só precisa aprender a vender. Esse é o próximo passo. Exatamente isso que eu ensino na mentoria. Tá? Não sei se é boa pergunta, mas fico pensando nisso. Conseguiu entender, Carla, a resposta? Envia pra mim também. Jonas, me chama no inbox. Assim que terminar a live, que eu te envio o link, tá bom? Ótimo, ótimo, Maria Tereza. Então, é isso. Você já é muito boa no que você faz. Agora, aprenda a vender. Porque à medida que você aprendeu a vender, você vai poder fazer o que você quiser nessa vida. Tem que ter essa habilidade de comunicar e vender. E como eu sempre falo, venda é método e método se aprende. Olha só que maravilha. Não tem nada nessa vida que a gente não possa aprender, que a gente não possa fazer. Nada pode parar. Quem sabe onde quer chegar. Então, se você realmente quer isso, corra atrás dessa informação, dessa habilidade, tá? E se você quiser, vem comigo maravilhosa, porque eu estou aqui justamente pra isso. Ó, tem perguntas aqui. Ó, legal colocar aqui. Como abordar seu cliente pra um produto novo? Abordar o cliente pra um produto novo? Ah, na verdade, assim, abordar, abordar, é o que eu falo, é pra você fazer lançamento, né? Não somente abordar, fazer qualquer abordagem. Pra mim é dessa forma, tá? Então, assim, presta atenção. Deixa eu até contar uma história que pode até ajudar nessa pergunta do Jonas. É o seguinte. Tem uma mentoranda minha, a Mariana. A Mariana é professora de inglês. Ela é professora de inglês e ela tava me contando que ela ia fazer... Ela tem um curso... Já respondo as outras coisas. Ela tem um curso onde ela ensina, ela orienta os pais a falarem inglês com as crianças dentro de casa. Então, esse é o treinamento dela. E aí, ela usa na rede social aqui e tudo mais. Várias pessoas falaram assim, eu quero, eu quero esse produto, tá? Isso em dias espalhados. E aí, teve um belo dia que ela fez uma página de vendas e mandou essa página de vendas pra essas pessoas que falaram, eu quero. Que queria comprar. Quem comprou? Ninguém comprou. Porque as pessoas precisam passar por um processo de experiência. Você mesma que perguntou, e outra pessoa perguntou aqui agora, como é que, quando abre outra turma da mentoria? As pessoas estão dizendo que querem. Agora, dizer que quer e comprar é outra história. É por isso que a gente faz eventos de lançamentos. Grandes empresas, não só no digital, vão lançar um produto novo, fazem um evento, fazem um burburinho, fazem uma antecipação, a Apple faz isso o tempo todo. Então, não é só falar, eu quero, ah, toma aqui, vai comprar. Não é assim. É por isso que a gente, sim, lançamento desgasta, lançamento mexe com o nosso emocional, lançamento bastante trabalhoso, tem bastante aspectos pra realizar, mas funciona, olha só. Então, tá maravilhoso se funciona, né? Eu só subi aqui, ó. Quando tá no começo, sem muitos feedbacks, também conseguir vender essa experiência, então, olha só, o conceito de você conseguir vender sua experiência é o seguinte, de você pelo menos ter feito esse resultado pra você. Então, quando você ainda não tem um resultado pra outras pessoas, que é muito normal, obviamente, no começo, você tem que mostrar muito bem o quanto que você conseguiu fazer pra você, tá? Quanto que você conseguiu trazer essa transformação pra que você tenha sido, essa transformação pra você. É isso que eu quero dizer, tá? E aí, aí você tem que realmente entrar com um lançamento bem forte, com um conteúdo muito bom. Então, vai, olha só, depende de você, tá? Pra começar. Mas a gente tem que começar de alguma forma, tá bom? Alessandra, só sossegue quando eu alcançar o meu objetivo de trazer meu serviço pro digital. Alessandra, é exatamente isso. Nada pode parar, quem sabe, onde quer chegar. É exatamente isso. É o tipo de gente com garra, assim, que eu recebo na minha mentoria, porque é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Não sossego enquanto eu não conseguir o que eu quero. Eu sou muito assim também. E tem que ser. As coisas não vão cair do céu. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. É você que vai fazer e é você que vai colher os louros também, os resultados disso. Vamos aproveitar, Marina, e fazer um grupo. Esteja aqui, não precisa fazer um grupo paralelo, hein? Entra lá no meu canal no Telegram. Vocês vão ser avisados em relação à mentoria. E vocês estarão em grupo, em grupo orientado, que é mais importante. Quem quiser, de fato, entrar, tá? Vamos entrar na próxima turma. Isso aí, Alessandra. Vamos entrar na próxima turma, tá? Em novembro, nos próximos dias, eu já vou começar a anunciar, fazer os anúncios no final de semana, começar a rodar. Todo o processo. Entendam isso. Embora, ó, exemplo claro de vocês. Vocês estão falando que querem e tal. Mas tem outros empecilhos que podem acontecer no meio. E nem por isso que eu recebo já alguns eu quero, que eu vou deixar de lançar. Nem pensar. Tem que haver esse evento. Tem que haver essa apresentação. Vocês precisam realmente ser seguros e confiáveis para fazer esse investimento. Entender o que tem, o que não tem. Lembra? Eu sempre falo isso. O que é fácil de entender, é fácil de vender. Então, eu preciso ser clara. Mostrar com clareza o que é que eu estou entregando. E, principalmente, os benefícios de ter o mercado digital. Achei, aluguei. Me manda um direct. Me manda mensagem no direct, tá bom? Me manda assim, termina lá. Fala assim, eu quero o link para a inscrição da mentoria que eu envio. E que vocês vão ser avisados com antecedência para quando eu abrir a próxima turma. Que vai ser a primeira semana de novembro, tá? Eu posso falar porque eu estava planejando aqui hoje à tarde. Estava fazendo isso. Outra coisa. Todo o resumo da live, aliás, a minha cola da live, como eu sempre faço e nas lives anteriores, eu entrego lá dentro desse canal do Telegram. O mesmo canal do Telegram que você vai, se você realmente está entrando na fila de espera da mentoria. Então, se você quiser, às vezes não está afim da mentoria agora, mas quer esse material, só me fala assim, eu quero o canal do Telegram que eu te envio também, mas me chama em box para que eu possa fazer isso, tá bom? Agora, só para a gente encerrar, vamos fazer um print aqui. Eu gostaria que vocês pudessem printar, assim que eu fizer um sorriso, calma aí, e marcar nos stories e me contar o que foi que foi importante para você estar aqui nessa live hoje. Porque você não estaria só ali assistindo qualquer outra coisa, ou de boa ali na internet. Por que valeu a pena estar aqui? O que você aprendeu? Me conta, eu vou adorar saber. E assim a gente consegue levar a informação de qualidade para as outras pessoas também. Vamos lá? Um, dois, três e... Isso aí. Pega alguma coisa que você anotou, algo que você teve algum insight, fala assim, agora eu entendi qual que é o caminho para eu poder vender produto digital, criar o meu produto digital, a partir da minha experiência, a partir do meu conhecimento. Então, vocês podem fazer isso. E realmente, retira a pergunta da tela. Ah, vamos fazer isso? Beleza, peraí. Desativar os comentários. Vamos lá. Boa ideia. Vamos fazer de novo. Um, dois, três e... Pronto. Aí fica melhor, né? Ativar os comentários. Ativei novamente. Isso. Fica melhor, senão fica na nossa cara, né? Certo? Então é isso. Acho que realmente eu entreguei o que eu estava propondo. Tem alguém que quer fazer uma pergunta, a gente encerrar? Eu posso responder. Mas agora eu vou ficar ali curtindo um pouquinho do meu filho. Estou assistindo a live do Nucaneto com o pai. Vou me uni-los. Mas antes disso, eu precisava vir aqui falar, porque eu me comprometi. A segunda-feira está aqui. Tem um compromisso? Amanhã, tarde, quem está na minha mentoria, a pergunta continuou? Eu tinha tirado. Não, agora voltou. Já tirei e voltou, tá? Que bom que você gostou, Mário. Primeira vez aqui. E que bom. Que bom que foi útil para você. Marca lá nos stories e conta. Porque a gente tem um caminho muito bom pela frente. O mercado digital está aberto de portas escancaradas para quem realmente está disposto a acreditar, arregaçar as mangas e fazer. E eu estou totalmente disposta, que assim como eu tenho feito com os diversos grupos de mentoria, a ajudar vocês a caminhar. E não só com o curso. Eu não vendo um curso onde você pega ali o login e senha e só faz sozinha. Eu acompanho, eu estou perto, estou junto, eu oriento, eu olho, eu tenho essa outra visão. Então eu faço grupos pequenos justamente para isso, tá? É uma decisão minha. Eu sei que isso não vai ser totalmente tão escalável, mas eu faço isso e é assim que eu vou fazer. Assim que eu vou fazer. Tenho outros produtos onde eu posso escalar e fazer tudo que eu estou a fim de fazer também, mas é uma decisão de negócio que esses grupos sejam pequenos dessa forma para eu ter sempre essa proximidade e eu tenho essa proximidade. Eu conheço meus alunos por nome, sei quem são, o que fazem, o que estão fazendo, o que não estão fazendo, quando lançam, quando não lançam. Então toda essa proximidade, mesmo tendo várias turmas, tá? Porque cada um vai fazer no momento, então não é difícil gerenciar isso de todo mundo. Isso aí. Cada vez mais confiante. Que bom, isso é muito importante, tá? Tem que confiar em você. Esse é o primeiro passo. Confiar que você pode. E isso se vai te dar bagagem. E sabe, aquela garra de caramba, mesmo com o mundo caindo sobre suas cabeças. Um monte de coisa acontecendo. Você fala assim, eu acredito que eu posso e eu vou, e eu vou buscar as melhores ferramentas, os melhores treinamentos para eu chegar onde eu quero. É isso mesmo. Tem que ser assim. É assim que eu faço. Certo? Muito obrigada pela companhia aqui hoje. Obrigada por serem aqui no feriado, por ter me dado a atenção, né? E eu tenho emprestado essa parte do tempo de vocês aqui hoje para poder ouvir e começar a abrir a mente para esse mercado digital. Obrigada muito por isso. Isso significa muito para mim. Por isso que eu sempre venho aqui. Semana que vem, novamente, live. Semana que vem eu falo qual é o tema. Então, quem quiser o resumo dessa live, me chama no inbox. Ou quem quiser também o link para a pré-inscrição da mentoria, que vou lançar no comecinho de novembro, primeira semana de novembro, me chama no inbox, que a gente conversa e eu passo todas as informações. Tá bom? É isso. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.